Programa ADVJUS. Oferecimento. Qualicista Informática. Automação e serviços para a área do direito. 32342720. Olá, meus amigos do ADVJUS. Estamos iniciando mais um novo programa. E a praxe é já começando a te agradecer por me acompanhar sempre aqui na TV RP Canal 9 da NET, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e, principalmente, no nosso site, que você já conhece. É o ADVJUS.net. Muito obrigado pela companhia, pela companhia de sempre. Hoje conosco, aquele ADVJUS que você já consagrou, o ADVJUS Interativo. Mas hoje temos estreia. Sim, estreia aqui no ADV Especial. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa estreia. Fique aqui conosco. O ADVJUS já está no ar. Legal, como eu disse, hoje nós temos estreia aqui no ADV Especial. E eu, honrosamente, recebo para sua participação o Dr. Rony Rossi Gato. Dr. Rony já esteve aqui no ADVJUS TV e hoje nos honra com a sua participação no ADVJUS, melhor dizendo, no ADV Especial, abordando uma pauta muito interessante a respeito da sua área de domínio, que é o direito societário. Dr. Rony, estou honrado, como disse, e feliz demais com a sua participação aqui em nosso programa. Obrigado, Marco. Um grande prazer estar com você, estar com todo o pessoal que acompanha o ADVJUS. Acho que, antes de mais nada, sou fã do programa, sou fã das transmissões, e espero contribuir um pouquinho para que isso fique cada vez melhor. Certeza, doutor. É isso mesmo. Doutor, vivemos aí, infelizmente, ainda esse infortúnio sanitário, né? E os problemas realmente foram agravados por essa situação que está persistindo, doutor. Inclusive, todo esse universo que rege também o direito societário. É por aí, doutor? Exatamente, Marco. Covid, além dos problemas de saúde, é notório, todo mundo já sabe, né? Que tem trazido problemas econômicos para as empresas. Já se vão praticamente seis meses de quase que inatividade das operações econômicas. A Folha de São Paulo, esses dias, registrou um aumento em torno de 70%, 71% de casos de falência, recuperação judicial, enfim. E tudo isso agrava a situação do empresário, daquele que depende da empresa, e aumenta naturalmente o volume de discussões entre os sócios. Eu falo que empresa é como casamento. Quando tem dinheiro, está tudo mais fácil. Quando o dinheiro acaba, as coisas se complicam, as discussões começam a aparecer. Doutor, inclusive a gente já entrou nessa parte que podem surgir conflitos, né? E quais são aí, evidentemente, que a gente sabe muito bem que uma delas é justamente a forma de tentar, pelo menos, amenizar isso ou amainar, é a parcimônia, né? Mas a gente sabe muito bem que, levando para um campo mais profissional, existem formas e formas de tentar dirimir uma questão justamente de conflito. Não é isso, doutor Rony? Exatamente. É importante a gente lembrar que a empresa tem a sua relação externa com seus fornecedores, clientes, consumidores, com o Estado e etc. Mas ela também tem, e acho que é o nosso foco no direito societário, as questões internas, a relação dos sócios entre si. E quando a coisa não vai bem, a tendência é que haja um aumento exponencial desses conflitos entre os sócios, entre os partícipes da própria empresa. E é importante que esses conflitos sejam solucionados para que o negócio não seja prejudicado. Os sócios brigarem não pode acontecer de a empresa também sair numa situação ainda mais fragilizada. E para isso existem soluções, existem mecanismos que podem estar previstos desde o contrato social, o seu estatuto, e em último caso, em último caso mesmo, a busca pelo poder judiciário, que é o cenário mais grave que a gente pode ter dentro de uma composição societária. Doutor, agora uma coisa que às vezes a gente até faz aqui esse parênteses, mas tem muita gente que não sabe que, por exemplo, nos contratos, podem, inclusive nos estatutos é uma coisa um pouco mais corriqueira, ter a previsão da elaboração, ou vamos dizer assim, pode ir para o caminho da mediação ou até da arbitragem na tentativa de solução de conflitos. Sem dúvida. É até recomendável que a mediação seja uma das formas adotadas em qualquer contrato societário. Por que eu digo qualquer contrato societário? Vamos entender um pouquinho o conceito. Eu tenho, o conflito pode ser solucionado pelo judiciário, que são as formas judiciais de solução de conflito, e aí um parênteses, o próprio judiciário fomenta hoje a mediação, a autocomposição, e por outro lado, eu tenho aquelas formas onde os próprios sócios buscam a solução entre si, que são aquelas que chamamos de autocomposição. É a conciliação, o acordo entre eles, ou quando eles não conseguem conversar, a mediação. A mediação pode sim estar prevista no próprio contrato ou estatuto societário. E, por fim, a gente ainda pode recorrer à arbitragem, que também já é uma condição bastante antiga, desde a Lei nº 9.307, de 1996, prevista na Lei das Sociedades Anônimas, a cláusula compromissória, mas é quando um terceiro, que é o árbitro, seja advogado ou não, mas alguém de conhecimento técnico e de confiança das partes, acaba tomando a decisão. Eles confiam a ele o poder de julgar efetivamente. E isso, quando previsto no contrato social, seja a mediação, seja a arbitragem, auxilia na condução da solução daquele conflito, daquele impasse entre os sócios. Doutor, só para deixar sublinhado, as pessoas, evidentemente, que já é de domínio público, a existência da arbitragem e, evidentemente, da mediação, lógico. Mas as pessoas falam, eu quero realmente saber, com um pouco mais de detalhes, das vantagens e, no contraponto, se também existe alguma desvantagem de ir pelo caminho desses dois institutos. Basicamente, eu vejo muitas vantagens. É óbvio que alguns ônus decorrem dessas escolhas. A primeira observação que a gente faz é, vamos excluir dessa brincadeira o judiciário. Só se não tem que ir para o judiciário. Vamos fazer uma conta rápida. A empresa é muito dinâmica, é muito célere e o Tribunal de Justiça, só aqui em São Paulo, tem mais de 25 milhões de processos. Ano de 2019, foram praticamente 5 milhões de novos processos entrando no tribunal. O juiz não vai ter tempo de olhar seu caso com cautela. Por mais que eles sejam eficientes, que eles estudem, que eles se preparem, são 5 milhões de processos para 2 mil juízes. Então, é um número absurdo. Dentro da autocomposição ou da terceirização dessa decisão para um árbitro, nós temos a mediação, que é uma forma muito comum. Ela é rápida. O mediador, normalmente, é uma pessoa de confiança das partes de todos os sócios. Ele vai ter mais contato com o negócio, ele sabe o assunto que está sendo tratado. Então, ele vai agir de uma maneira muito melhor, muito mais proativa, muito mais próxima da realidade daquela sociedade, na solução do problema. Ele não vai procrastinar o problema. Ele vai buscar uma solução rápida, eficiente, que atenda às necessidades, principalmente, da sociedade. Que eu brinco, a sociedade é a galinha dos ovos de ouro. Eu não posso matar a galinha. Essa, para mim, é a grande vantagem da mediação. A arbitragem, por sua vez, também traz algumas vantagens, quanto à questão do conhecimento técnico. É surreal, é desumano pensar que um magistrado possa atender a todos os ramos de produção econômica, de energia nuclear, a colocação de alvenaria em construção civil, passando por todos os ramos do direito. Ainda que hajam profissionais especializados, peritos, mas eu posso trazer isso para um árbitro, que ele, com certeza, vai ter um conhecimento específico. A desvantagem da arbitragem, por sua vez, hoje, se mostra nos custos, que ainda têm sido um pouco altos para as micro e pequenas empresas, para as médias empresas. As grandes já conseguem tratar disso de uma forma mais tranquila. Doutor, porque isso é muito importante. Às vezes, a pessoa imagina que, sendo um pequeno empresário, ou, às vezes, até um micro empresário, que ele vai ter uma desvantagem se ele ir pelo caminho, por exemplo, da mediação. E, na verdade, é justamente o contrário. Ele tem uma série de vantagens. Uma delas é a agilidade, não é isso, doutor Rony? Exatamente. Nós, como advogados, procuramos realizar a mediação, mesmo sem ter consciência plena disso, com os nossos clientes. Imagine você, advogado de uma pequena empresa, que tem lá seus dois, três sócios, e você é chamado pelos sócios para colocar fim a uma questão discutida entre eles, para dar a sua opinião de como proceder. Isso é fantástico, porque você exerceu a mediação. A mediação é uma técnica. Ainda que haja uma previsão legal, ela é, antes de mais nada, uma contribuição técnica apurada para solucionar um impasse. E isso é muito mais eficiente. Doutor Rony, agora é bom deixar sublinhado também. Eu gosto muito dessa palavra, deixar sublinhado, mas é uma verdade, é um campo extremamente oportuno e propício para que o advogado faça ali as suas interações e que consiga, quem sabe, mudar um pouco de que a justiça demora. E nesse patamar, nesse viés, o advogado pode, inclusive, trazer essa vantagem para si, é isso? Eu costumo dizer que a advocacia mudou. Ela vem acompanhando o cenário da economia. A economia de hoje não é a economia de 50 anos atrás. O que se aprende nas faculdades de direito hoje já não tem, talvez, a mesma relevância econômica, e veja, estou tratando do aspecto econômico para o advogado que tínhamos antigamente. Nós não podemos mais ser das faculdades e exercer a advocacia pensando no litígio. A mediação, por sua vez, ela traz uma solução rápida, eficiente, e amigos, leia-se, solução rápida e eficiente implica honorários rápidos no bolso do advogado. Não é de graça que se faz isso. Ninguém prega a mediação porque é bonzinho. Nós pregamos a mediação porque ela traz resultados para todos os envolvidos. Doutor Jornal, agora uma questão técnica, para a gente passar o assunto praticamente uma régua, digo assim, muitos contratos sociais tratam a arbitragem como obrigatória. É a chamada cláusula compromissária, compromissória. E o que pode trazer de entrada para a solução dos litígios em pequenas empresas? O que eu gostaria de uma pequena reflexão a respeito desse tema, doutor? Muito oportuno a sua pergunta, Marco. O que acontece? Quando da Lei 9.307, muitos advogados e outros profissionais como contadores que redigiam contratos sociais acharam bonito colocar a cláusula compromissória. A cláusula compromissória nada mais é, trocando em miúdos, do que aquela obrigação de levar um conflito resultante daquele contrato a um árbitro e não ao judiciário. Quando isso foi validado pelo Poder Judiciário, ou seja, a cláusula compromissória não afasta a jurisdição, é constitucional, eu perdi o direito de discutir diretamente no judiciário uma questão relacionada à minha sociedade. Ora, faz muito sentido isso desde que você tenha plena consciência do quanto vai lhe custar uma arbitragem hoje. O mercado vem se ampliando, mas as boas câmaras de arbitragem ainda custam muito caro. E aquela micro e pequena empresa não tem muitas vezes condições de suportar o valor destes honorários. E aí sim ela tem um problema. Ao invés de uma solução pela arbitragem, ela passa a ter uma entrave com a arbitragem. Então a arbitragem não é ruim. O ruim é colocarmos cláusulas no contrato sem sabermos das consequências, de usarmos um padrão sem entender os reflexos disso na prática futura. Ok, um agradecimento especial ao Dr. Rony Rossi Gatto que participou comigo hoje aqui no ADV Just TV. Ele participou no ADV Especial falando a respeito de direito societário daqui pra frente. Ele é nosso parceiraço aqui no nosso programa, ok? E como a gente quer pegar aqui um link, o Dr. Rony citou alguns temas a respeito da mediação. Eu quero chamar aqui para participar do ADV Especial meu outro parceiro, este sim ligado à área da mediação, para falar justamente de um assunto muito importante. É que a mediação ganhou muita força agora em épocas de pandemia. Eu quero que participe, por favor, o Dr. Guilherme Bertipaglia. Confira, por favor. Olá, Marco e amigos do ADV Especial. É sempre uma honra estar aqui com vocês. A mediação, ela, nesse cenário de pandemia, tem se desenvolvido e se desenvolvido a passos largos. Meu nome é Guilherme Bertipaglia, sou especialista em mediação de conflitos e venho hoje responder essa pergunta do ADV Just. A mediação, ela é um instituto forjado para a crise. A mediação, ela se desenvolve especialmente em ambientes de conflitos e disputas. E esse momento que a gente vive tem intensificado a mediação especialmente porque se mostra fundamental as pessoas acomodarem, ajustarem e reajustarem seus contratos, suas definições, suas questões, tanto no âmbito empresarial como familiar, imobiliário, condominial e tantas outras áreas do direito que exigem, num momento como esse, um reajuste, uma readaptação. E a mediação permite que as pessoas acomodem os seus interesses e as suas necessidades com base em um modelo científico comprovado que é a mediação, para que possam seguir com os seus negócios. Diferente, por exemplo, de um ajuizamento de uma ação num cenário como esse, por exemplo, que traz a incerteza de não termos ainda um parâmetro, por exemplo, de tribunais superiores e do segundo grau, de questões envolvendo esse cenário da pandemia. A pandemia vem e, infelizmente, traz consigo as suas mazelas e os seus desafios e nos dá a oportunidade de acomodar as questões de modo que atenda efetivamente a todos os participantes em um espaço de solução, de conflito, de disputa. E essa é a principal razão que eu vejo que a mediação tem se desenvolvido nesse espaço de pandemia do coronavírus. Eu tenho tido bastante procura, diferente de outros cenários em que a mediação vinha se desenvolvendo, mas ela tem crescido fortemente nesse espaço. Eu confesso para vocês que nunca fiz tanta mediação como nesse momento agora de pandemia. E isso sinaliza um amadurecimento, inclusive, da cultura e um amadurecimento das pessoas, no sentido de reajustar os seus contratos para que prosseguam com os seus negócios, com as suas operações, com as suas questões e tantos outros pontos importantes do dia a dia jurídico, empresarial e da vida. Então eu fico por aqui e agradeço ao ADVJUS por trazer uma pergunta tão relevante num cenário desafiador como esse que vivemos. Um abraço e até o próximo ADVJUS. Ok, muito obrigado, doutor Guilherme. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo aqui no ADVJUS TV. Vamos voltar já já. Aguarde, por favor. QualiSystem Informática. Oferecemos melhor para você em serviços de tecnologia. Apresentamos o Legal e Web. Perfeito para qualquer tipo de advocacia. Também o QualiSaúde. Controle total em gestão de planos de saúde. E disponibilizamos sistemas e integração, suporte técnico e muito mais. QualiSystem Informática. 20 anos de experiência. Consulte-nos. Arcângelo Imóveis. Venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Legal, comigo hoje no ADVJUS TV para tirarmos algumas dúvidas que nós temos de direito imobiliário. No meu parceiraço de ADV especial, o doutor Luiz Felipe Arcângelo, ele aceitou meu convite para falar a respeito justamente dos temas que envolvem esta área do direito e que tem muita dúvida em muitas pessoas com essas implicações relativas, principalmente o doutor Luiz Felipe Arcângelo. a respeito da lei, do projeto de lei 11.079 de 2020, que se transformou na lei 14.010 de 2020. São muitas dúvidas e muitos tópicos a serem esclarecidos. Eu já começo te agradecendo por ter aceito o meu convite para participar conosco aqui para esclarecer essas dúvidas. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, doutor Marco. Primeiramente, bom dia. É sempre uma alegria e uma honra poder participar do programa ADVJUS, né? E justamente isso, né? Nós tivemos esse projeto de lei 11.79-2020, popularmente conhecido aí como o RGET, né? Que é o Regime Jurídico Emergencial das Relações Jurídicas e Direito Privado, aí, né? Então, nesse projeto de lei, nesse projeto de lei aí, continham dois artigos que tratavam aí especificamente da locação de imóveis. E desses dois artigos, o artigo décimo, que era aquele que causou aí uma preocupação geral entre locadores de imóveis e imobiliárias, ele foi suprimido ainda na tramitação desse projeto, né? Porque ele repercutiu mal no Senado, porque era uma verdadeira moratória que seria dada aos locatários. Eles teriam o direito de suspender de maneira parcial, total, o pagamento desses aluguéis e pagar ali só no final de outubro de 2020. Imagina como seria isso, né? E ele foi retirado da pauta, né? E o que ficou foi o artigo 9, que também era polêmico, que tratava da suspensão de algumas hipóteses de liminares, tais como aí descumprimento de mútuo acordo, rescisão de contrato de trabalho, exoneração do fiador e também a principal aí que seria a proibição da liminar, no caso, despejo por falta de pagamento. Imagine se isso tivesse sido levado adiante, né? Mas o nosso presidente, Jair Bolsonaro, ele vetou esse artigo na hora de sancionar a lei, então continua aí normalmente as liminares no despejo. Isso, de certa maneira, traz uma segurança aí para os locadores de imóveis, né? Já que muitos dependem do aluguel aí para o seu sustento próprio ou para o complemento da sua aposentadoria. Doutor Luiz, evidentemente que agora em tempos de pandemia muitas negociações acontecem entre locatários e locadores e evidentemente tem que ter uma certa parcimônica. O que eu te pergunto é o seguinte, em como os contratos em vigência, qual é a importância, a real importância dos aditivos? Esse instituto está sendo usado? Ele é válido? É importante, doutor? É, doutor, é muito importante a gente falar sobre isso também, né? Logicamente, desses pedidos dos locatários, esses pedidos de descontos durante esse período de pandemia, desde que eles demonstrassem ali através de documentos o seu desequilíbrio econômico em razão da pandemia, quando foi feita essa negociação e eles se acertaram, daí vem a pergunta, é necessário fazer um aditivo? O que eu penso sobre isso, doutor? Eu sei de colegas, de locadores e imobiliários que têm feito essa negociação mês a mês. Então, imagina, você ter que fazer um aditivo todos os meses, eu acho complicado, né? Piado, né? Então, o que eu penso? Se for um desconto dado por mera liberalidade desse locador, eu acho que não é necessário você fazer um aditivo, eu acho que basta que não fique no boca a boca, que seja formalizado através de um e-mail, através de uma carta, através de uma notificação, que faça isso de alguma forma e deixar o aditivo só no caso, por exemplo, de um diferimento. Ou seja, você deu desconto agora, mas para pagá-la na frente. Ou quando tem a figura do fiador no contrato de locação. Daí é importante... Isso que eu ia te perguntar, doutor, o fiador, né? O pessoal quer saber justamente com relação ao fiador como que vai ser procedido. Exatamente. Eu acho que quando há a figura do fiador, se for um desconto por mera liberalidade, daí eu acho que o fiador não precisa participar disso, porque o desconto foi simplesmente dado ao locatário, né? Mas agora, se é um diferimento, ou seja, ele teve um desconto agora durante três meses, mas ele vai pagar tudo isso lá na frente, daí eu acho que o fiador tem que participar disso. Doutor, também é bom destacar a importância que é o trabalho exercido pelas imobiliárias, também por corretores, junto com os seus clientes, porque num momento desse, uma assessoria profissional é tudo que a pessoa precisa, tudo que as pessoas realmente necessitam, né? É justamente isso. Essa é a importância desse trabalho nesse momento, né? É a questão da proatividade, né? desse profissional buscar o conhecimento para poder orientar as partes da melhor forma possível, né? E esse é o caminho, eu não tenho dúvida disso nesse momento. Doutor, qualquer negociação, ela deve ser, se não expressa, deve ser formalizada, porque é tal coisa, né? As palavras vão embora, boca a boca, né? Às vezes a pessoa acha que aquilo está resolvido e depois vai se tornar uma dor de cabeça lá para frente. É, ele, vamos pensar assim, ele recebe um desconto agora e ele acha que recebeu um desconto, mas isso não foi formalizado. Daí depois o locador quer cobrar isso no futuro ou o locador combinou com o locatário que ele teria um desconto agora para pagar no futuro, mas não foi formalizado e o locatário não quer pagar isso no futuro depois. Então, por isso que, de alguma maneira, tem que ser formalizado. que seja o primeiro, mas de alguma forma é importante a formalização dessa negociação e desse acordo. Doutor, agora uma dúvida que o pessoal ainda tem é com relação às liminares no momento do pedido de despejo. Isso está sendo possível, doutor? É, como nós dissemos, né? Nesse projeto de lei, que era o 1179-2020, que é esse projeto aí, que nós chamávamos aí de regime jurídico, emergencial e transitório das relações jurídicas e direito privado. Depois que eu aprendi a falar esse nome, eu falo o tempo todo, viu, doutor Marco? É um nome tão grande. E nesse projeto falava justamente sobre a suspensão das liminares, né? Mas o nosso presidente Jair Bolsonaro vetou. E por que ele vetou? Porque o presidente, ele entendia que contrariava o interesse público. Por quê? Porque o despejo é um instrumento de coerção dos locatários para que eles façam esse aluguel, né? E o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro entendia que se ele não vetasse esse artigo, o que ia acontecer? Ia ser uma proteção excessiva a esse locatário, prejudicando de outra maneira o locador, né? Então, por isso, ele vetou. Então, doutor, o que eu costumo dizer? Continua normalmente. Então, os despejos, nada mudou. Daí o pessoal tem me perguntado, mas, Luiz Felipe, você entende que nesse momento os despejos serão executados? O juiz vai executar o mandato de despejo para tirar aquele locatário do imóvel? A resposta que eu tenho para isso é o seguinte, eu tenho visto algumas decisões que o juiz tem suspendido por 30 dias. Por quê? Por conta da pandemia. justamente para que não haja mais aglomeração de pessoas. Mas nas locações residenciais, nas locações comerciais, nada muda. Agora, isso tem acontecido mais nas locações residenciais. Doutor, Luiz Felipe, nós temos como esgotar um anuncial tão importante como é o direito imobiliário, ainda que todo o seu conhecimento no nosso programa. Nós não temos essa pretensão, mas temos sim a satisfação de poder te agradecer, de ter aceito para discutir pelo menos algumas questões relacionadas ao direito imobiliário. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Marco. Como o doutor sabe, para mim é uma alegria poder falar sobre a minha área de atuação que é o direito imobiliário. E eu tenho certeza que nós teremos ainda muitas oportunidades de falar mais sobre tópicos do direito imobiliário. Muito obrigado mais uma vez. é uma honra para mim. Meus amigos, nós vamos seguindo com a DB Just TV e agora vai ter uma importante participação de direito condominal com o especialista na matéria, o nosso parceiro também de ADD Just, de ADD Especial, o doutor Marcio Espínculo. Confira. Olá, amigos do ADD Especial. Eu sou Marcio Espínculo, especialista em direito condominal e hoje, mais uma vez, vamos trazer aqui para você um assunto que é muito importante. No último dia 8 do 7, nós tivemos um projeto de lei aprovado pelo Senado, é o projeto 2510 de 2020 e esse projeto trata da questão de violência doméstica. Muito bem, mas o que tem a ver com condomínios, essa parte de violência doméstica? Tem a ver que, na verdade, esse projeto venha a obrigar os moradores de condomínios e também os síndicos a denunciarem a violência doméstica que aconteça dentro dos condomínios. Pois é, mais uma grande responsabilidade nas costas do síndico, principalmente. Embora tenha sido aprovado somente agora pelo Senado, ainda sabemos a tramitação que vai para a Câmara dos Deputados para a votação e, se passar do jeito que está, depois vai para a sanção presidencial, é importante nós dizermos que esse projeto tem algumas incongruências, alguns problemas, nasceu já com algumas questões que precisarão ser sanadas pela Câmara dos Deputados ou, se não, vetados pelo Presidente da República, porque, do jeito que está, será difícil aplicar esse projeto de lei hoje. Por quê? Primeiro, porque exigirá provas para o síndico de que o síndico conhece ou teve acesso ao tipo de agressão que ele deve denunciar. Então, imagine você, um síndico de condomínio, ouvindo falar que alguém dentro do prédio foi agredido. Bem, é importante salientar também desse ponto que não é só contra mulheres, também é contra crianças, contra idosos, contra pessoas com deficiência mental, então, não são só as mulheres que vão ser beneficiadas com esse projeto. Mas, como nós dissemos, ele será difícil de ser aplicado desse modo e a responsabilidade do síndico é muito grande se for mantida a legislação, se for mantido o texto da lei ou, melhor dizendo. Então, é importante que todos nós fiquemos atentos a esse projeto de lei, porque a qualquer momento ele pode entrar em vigor do texto original ou com algumas alterações. Mas, o compromisso nosso é que nós viremos aqui oportunamente para dizer para você, principalmente para os síndicos, como é que esse projeto de lei, ele se tornou lei ou se não se tornou lei. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. ADV Just TV que vai voltar breve com o programa inédito. ADV Just, estou ligado, ADV Especial. Venha você também fazer parte, ok? Um forte abraço. Até o próximo. Programa ADV Just, oferecimento Qualicista Informática Automação e Serviços para a área do direito 32342720 Totと ele 나누ou um ver нужно ver se pode lidar ou medias ou 바 ou dismissed Obrigado.